Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o primeiro vídeo que estou fazendo em questão do canal mesmo Estou com um ônibus aqui, um volvão buscar, trocado, essa é a visão que eu tenho dele É a saída por ali. Meu filho vai continuar esse vídeo Esse carro aqui Vou passar o telefone sem corte Só para vocês terem uma noção de como que é Brata, 5 óptimo Estou pausando? Não, vamos lá Está filmando Então, vamos lá 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 A dimensão desse carro é muito grande Porém, a garagem acaba sendo estreita E a rua também E esse carro fica naquele canto ali E é isso aí Essa é a garagem Vamos para casa Vai para casa agora Esse é um Volvo, né? Esse é um Volvo, né? Um Buscar De 12.400 Trucado, né? Truque Um carro rodoviário Um carro bem gostoso para dirigir Um carro mais importante Então, vamos lá